Bom pessoal, como eu falei no meu vídeo passado do F-150 B2 Ultra, esse também vai estar na promoção, o F-150 B2. Ele é muito parecido com o B1, mas com algumas diferenças em suas configurações. Ele hoje está no valor de R$ 1.448,05, mas no dia da promoção, no dia 6 até o dia 9, ele vai estar por R$ 521,30. Como vocês podem ver, não dá para mostrar aqui, vai estar no valor de R$ 99,00. Esse valor até lá pode variar por causa do valor do dólar do dia, mas vai estar no preço de R$ 99,00. É que vai dar mais ou menos isso, mais ou menos, mas mais ou menos. Vocês podem dividir até 12 vezes. Está com desconto aqui, mês de desconto de 5% é até o dia 4, do dia 29 de agosto até o dia 4, no caso amanhã. Não sei se vai ter mais algum cupom de desconto, mas com certeza ele deve lançar mais algum cupom. Lembrando que eles têm várias páginas. Vou deixar abaixo do vídeo na descrição o link direto para essa página, que é a página da promoção. Como vocês podem ver, a loja oficial dela, da F-150. Vou falar agora um pouco sobre suas promoções, suas configurações, desculpa. Bom pessoal, ele vem com a tela de 6.5, ele não tem, eu não olhei direitinho os heads, tudo direitinho. Eu vou dar suas configurações básicas. Tela de 6.5, sua câmera frontal de 8 megapixels, sua frontal, sua traseira, a principal de 48 megapixels. E vem com mais uma de 20 megapixels, a sua visão noturna. Ele vem com 6 de RAM e pode ser estendido para mais 6, fica com 12. E vem com sua ROM, seu armazenamento, de 256. Aceita mais um cartão de 1 TB. E sua bateria, uma bateria de 10 mAh. 10.000 mAh. Carregamento tipo C. E vem com outras funções pessoal. É IP68, IP69, não é 5G, ele é um 4G. Mas vou deixar abaixo na descrição o link, vocês podem olhar direitinho, todas as suas configurações. Assim, é isso que eu queria ver. Pessoal, tem NFC, NFC IP68, IP69, completíssimo. Por esse preço, aqui deve pagar uns 200 e pouco reais de imposto. Quando falo em imposto, eu lembrei, meu irmão comprou um mouse e foi... Não teve 60%, teve só o ICMS. Pagou mais 20 reais no mouse. Mais 20 reais de imposto no mouse, desculpa. O pessoal aqui no Brasil que está danado, viu? Mas é isso aí pessoal, vou deixar abaixo do vídeo o link direto para esse aparelho. Se vocês tiverem interesse ou outro, qualquer outra coisa. Porque vai ser várias outras categorias. Vai estar também nessa promoção. Compre o nosso link. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui.